O Samba No lê-lê do samba que eu cantar Sempre vai ter, sempre vai tá A mais perfeita harmonia Letra e melodia Como um bamba sempre faz Como é ensinaram nossos pais E o tempo vai dizer Se é bom ou se é ruim Todo mundo pode sim Cada qual tem o seu jeito É, mas com todo respeito O que é bom pra você Pode não ser bom pra mim Pode até não ser tão bom assim Pode até fazer alguém feliz Pode até ter a sua raiz Nesse caso a questão não tá no X Nem o X da questão está no B do B No P do porquê, parou porquê E nem no porquê, porquê, porquê parou Quando cantar um samba por aí Cante o bom samba Pois o samba tem o nome a zelar Jamais será Apenas um lá-lá-lá-lá-lá-lá Com o samba tem que ter batuquejê E um bom motivo pra fazer Alguém chorar Morrer de rir e renascer No lê-lê-lê do samba Que eu cantar sempre vai ter, sempre vai tá A mais perfeita harmonia Letra e melodia Como o bamba sempre faz Como ensinaram nossos pais E o tempo vai dizer Se é bom ou se é ruim Todo mundo pode sim Cada qual tem o seu jeito É, mas com todo o respeito O que é bom pra você Pode não ser bom pra mim Pode até não ser tão bom assim Pode até fazer alguém feliz Pode até ter a sua raiz Nesse caso a questão não está no X Nem o X da questão está no B do Bis No B do porquê, parou, porquê E nem no porquê, porquê, porquê parou Quando cantar um samba por aí Cante o bom samba Pois o samba tem o nome a zelar Jamais verá Apenas um laia laia Um samba tem que ter batuqueje E um bom motivo pra fazer Alguém chorar